Se você sabe o que tem que constar, o perito, então, tem que fazer constar qual foi o método que ele utilizou. Se ele não deixou isso claro, você já pode impugnar esse ponto. O perito precisa dar as características individuais do bem. Se ele não deu, você já sabe que você pode impugnar esse ponto. Na execução, eu gosto sempre de diferenciar o momento, quando que você pode, aliás, quando que você deve impugnar. Porque se você não impugnar e deixar passar esse prazo, não dá pra alegar depois. Não adianta você querer achar, não, é matéria de ordem pública. Não, não tem nada disso. O artigo 477, parágrafo 1º, fala que lá na fase de conhecimento ou na fase de liquidação, as partes, elas são intimadas pra querendo, obviamente, se manifestar sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 dias. Podendo o assistente técnico de cada uma das partes, nesse prazo, apresentar o parecer dele. Então, o seu assistente, ele tem que fazer como se fosse uma perícia particular. Ele olha lá pro artigo 473 e ele indica tudo isso que o perito deveria indicar, pra que o juiz possa ter dois elementos e comparar um com o outro. Se o juiz perceber que o assistente técnico tá sendo altamente parcial, é lógico que ele vai olhar mais pro laudo do perito. Mas, às vezes, como eu já disse, o parecer do assistente pode ser tão bom ou até melhor do que o laudo pericial. Basta que ele seja fiel a esses critérios. Indicação do método, mostrando qual que predominou, né.